Como é que se chama? Eu chamo-se Missoai Alberto. Missoai Alberto e tem quantos anos? Estou entre 12 a 13 anos. Estou aqui neste centro desde que ano? Estou aqui desde 2010. Quem eu trouxe aqui foi um grupo de missionários freiras que sempre ajudavam na família dela. E essa tal família não tinha condições. Eu vivia somente com a avó de um tio, um tio jovem, tinha mais ou menos 17 e 15 anos. Depois a avó faleceu e eles ficaram sem ninguém para poderem ajudar, para poder cuidar dela. E as missionárias vieram cá, fizeram um pedido para cobrir a ela, considerando a situação da vida dela. Nós já sentamos, ela quando veio aqui não sentava, não caminhava, não comia sozinha. E a pouca reabilitação que nós estamos a dar a ela. E começou a ter um pouco de autonomia. E já está a caminhar, já consegue comer sozinha. Então, o que fizeram com o tratamento para que ela pudesse chegar até este nível? E quando chegarmos mais à frente, vou mostrar um pouco do andarinho. Foi a partir do andarinho local, feito. Em que nós colocamos ela, foi difícil, porque sentia duro, porque nunca teve nenhum pouco de reabilitação. Foi sentando, foi caminhando, foi parrando, foi chorando, acabou fortificando os músculos e agora já consegue andar. Levanta um pouco para os titis verem que vocês já têm possibilidade de andar. Ok? Não. Está já vendo? Ela era mesmo uma menina ativada agora. Ela já está a poder andar. A única dificuldade que tem agora é da comunicação. Mas ela compreende. Sim. Compreende tudo, consegue desculpar, dizer que está doente, dizer que está com fome. Não consegue viver. Isso é... Ok, muito obrigado. Não é? Mas é uma outra parte da vida. Onde vivia? Está com certeza? Vivia, provavelmente, nas zonas de Polana Caní. Vivia na zona de Polana Caní. Vivia? Vivia na zona de Polana Caní.